Salve, salve equipe da Fuzileiro Real! Estamos aqui mais um dia gravando hoje diretamente aqui do Marapicu, Campo Grande, subúrbio do Rio de Janeiro pra gravar mais um conteúdo pra vocês do primeiro dia da marcha dos alunos do curso de formação de soldado fuzileiro naval. Então, é uma parte específica do curso que a gente tem que se preparar antes, durante e pós-marcha. Então, infelizmente, nem todos vão concluir a marcha, mas todos vão ficar bem até o final. Então, já segue aí, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, já curta bastante aí, deixa seus comentários que isso ajuda demais a gente. E ó, vista maravilhosa dessa aqui, vamos pro conteúdo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Componha essa daí! Componha essa daí! É o tempo todo olhando pro horizonte, cara de puta, cara fechada, cara amarrada, cara de vitorioso. Abre essa parte aqui, da bandaleira dançada, esse peixe aqui abre. Aqui, a senhora não vai fazer aqui ó. Depois do Zarenho, do MCC, vai passar pelo Zarenho, aperta e faz isso daqui. Tá? Passou o Zarenho, ajustou aqui e fechou. É só isso, alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Quem tá sem fugir, 10? Quem tá sem fugir? 10, 10, 10. Agora vai acertando, 6 dá 6. Bora. Onde está no chão ainda? Sempre o senhor, né? Sempre o senhor. Esse senhor é o retardatário. Não, 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 não. Esquece ele. É só cobrir. Tá cobrindo. Tá cobrindo, tá cobrindo. Tem que fugir o meio. Vamos embora, vamos embora. Vai. Bora, 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 bora Bora, bora Embora A obra passada, não são as senhoras Vai, lá na frente Quebrou no meio do caminho Eu paro? Não Bora, agrupa Já tem gente Correndo, meio segundo Não, não fica fazendo não Não deixa alongar, só vai ter que ficar dando tiro Vai crescer, não deixa alongar Se deixar espaçar vai doer É só dar É só dar Daqui a pouco estamos voltando A primeira que quiser desmarar tá na hora Olha pra frente, porra Se apresenta Apresenta Deiro Navajo Eduardo, pronto, senhor É da onde, Eduardo? Rio de Janeiro, Santa Cruz, senhor Santa Cruz? Senhor E aí, que tá achando dessa experiência ainda mais? Que boa, senhor Vou pra esmoldar Boa tá doendo Não sabe que tá doendo Eles vão transformar Deiro Navajo Vai cair não, né? Não, senhor, nunca Sabe se tu cair, tua família vai tá vendo isso aí, né? Senhor Isso aí, tem um recado pra dar pra eles? Estou bem Estou bem Estou uma cadeia mais forte Se eu sair daqui formado Isso aí Viva Bora, se apresenta Bendito, Futebol Navajo 234 de Jerônimo, senhor Cada um adiando Natal e Grande do Norte, senhor Isso, Rio Grande do Norte Tua família vindo na visita? Sim, senhor Minha mãe veio do Natal, senhor Vindo de Natal pra te ver? Sim, senhor E aí, como é que foi a sensação? Muito bom, senhor Deu uma moral mais Isso aí, vai desistir? Não, senhor Isso aí, por ela, né? Sim, senhor Isso aí Fica até o final, hein? Não tem jeito de cair de mim, hein? Sim, senhor Aprendiz com o dinheiro naval doce, sem certo nascimento Tá de onde? Bolaria, senhor Bolaria E aí, o que que tá achando, Damacho? Excelente, senhor Aqui que vamos enfrentar nossos medos E ultrapassar nossos limites, senhor E a sua mãe, na forma tua, na visita? Sim, senhor Toda minha família, senhor E aí, como é que foi? Foi muito bom, senhor Senti falta só do meu avô, que não pode estar presente, senhor Mas se Deus quiser, ele vai tomar minha formatura Isso aí Bacanão, hein, velho Não, senhor Isso aí Tá de onde tiver a formatura? Sim, senhor Se apresenta, amigo Aprendiz com o zero naval doce e quarenta e sete carvalho Se apresenta andando Olha aí, ó Para deixar correr Oi, senhor Oi, senhor Até de onde, Carvalho? Sou de Espírito Santo É grande vitória Isso aí Sua família veio na visita? Sim, senhor E aí? Corre Corre, pô Manta, hein É grande vitória É grande vitória É grande vitória Não, senhor Nem pensar, hein Desiste, não Bora, vamos chegar Vamos chegar, guerreira Bora Bora, guerreira Você vai lá no banco do artigo Vai para dentro Agora Bora Bora Bora, vamos chegar para seu atras Bora lá dentro Bora, zero 1 Lá dentro Bora Vamos trocar o armamento Se acusa Quem não trocou ainda Se acusa Foi atrás Se apresenta, aluno. Abre de Fiduleiro Naval, 51-20, chave é lá. Você é de onde? Rio de Janeiro. É a Lengo. O que você acha da marcha? É. Fique tranquilo. Muitos caíram aí. 14 caíram já. Vai cair? 14? Nunca. Mantém de pé até o final. Excelente. Mantém. Viva, pô. Viva, pô. Viva, pô. Viva, pô. Bora, bora, pô. Viva, pô. Viva, pô. Eu sinto gosto de sangueir. Eu sinto gosto de sangueir. Nós ajustamos a mochila, por isso que está assim, esse conforto agradável. A mochila está lá embaixo, pressiona o ombro da senhora, mas o instrutor tem 20 anos de corpo que está vivendo na baixa, tem uma experiência, passou com a senhora, não serve. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Será melhor. Enquanto a senhora não revela, a senhora carrega essa merda direito. Quando a senhora revezar e estiver com outra pessoa, aí a senhora passa o meu rumo. Enquanto a senhora segura os direitos. Levanta essa moral. Levanta essa moral. Flore Vamos velho. Você senta, hoje sim é tudo para vocês dormirem, mas vocês não querem te ajudar. E aí Luna, se apresenta Aprendiz Fusilheiro Naval 6212, Silva E aí, 6212, como é que tá? Tá tudo certo, senhor Até de onde, 6212? São João de Meriti, senhor E essa menina, tá pesada? Não, senhor, levinha E aí, vai manter até o final? Com certeza, senhor Então vambora Apresenta, aprendiz Aprendiz Fusilheiro Naval 6257, Valadão Até de onde, Valadão? Colégio, senhor E aí, vai terminar a marcha? Com certeza, senhor Quem tá achando o curso? Excelente, senhor Vai manter até o final? Sim, senhor Esse FAP aí, tá pesado? Levinho, senhor Mantenha Quem são esses, vivantes, guerreiros? Se apresenta Esses homens valentes Aprendiz Fusilheiro Naval 6252, Adriele Você é de onde, Adriele? Sexta Companhia, segundo, Valadão, senhor Você é do Rio de Janeiro? Sim, senhor Da onde? Não sim, senhor Nova Iguaçu E aí, tá pesado? Não, senhor Vamos manter até o final? Sim, senhor Mantenha Alonga, alonga, alonga Bora Alonga Se apresenta, pô Aprendiz Fusilheiro Naval 6252, tá me esperando, senhor Tá rouca, Lula? Não, senhor E aí, vamos terminar? Não, senhor E a família, viu a visita? Sim, senhor E aí, gostou? Sim, senhor Vamos manter até o final da marcha? Não, senhor Mantenha então Mantenha então A integridade da pátria Brasil Temos que ir Pelo nobre Deus de lutar 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 Vai beber a água toda Daqui a pouco vai precisar E não vai ter Olha, Aluno, se apresenta Baixo Aprendiz Fusilheiro Naval 5236, marco 15 Vem de Santa Catarina Santa Catarina? Santa Catarina Sua família veio na visita? Não, veio não, senhor E aí? Falei com eles por telefone Só esperar a formatura Pra poder vê-los novamente E aí, tá com saudade? Ah Todo dia Sendo um pouco de saudade, senhor Vai desistir? Não sei E essa marcha aí? Quem tá achando? Vai desistir? É cansativa, mas Vai manter até o final, hein? Com certeza Isso aí, mantém Aprendiz Fusilheiro Naval 523 Everton Suiz Do segundo pelotão Da quinta companhia Você é da onde, Ever? Sou de Septibre Daqui do Rio de Janeiro Estou no Oeste E aí? Quem tá achando essa marcha aí? Vai desistir? Não, senhor Jamais Sua família veio na visita? Veio, veio sim Me deram uma força E eu tô aqui hoje Vou seguir até o final do curso, senhor Isso aí, é por eles, hein? Por eles, senhor Mantém até o final Isso aí, senhor Rádio Sumos Rádio Sumos E tu? Aprendiz Fusilheiro Naval 5224 Miralha E aí? Pelo torno aqui da companhia E aí? E essa marcha aí Vai te vencer? Boa honra De estar aqui com os melhores Sargento Wagner aí Sargento com a inspiração Até o final Manezinho Isso aí, mantém Só ajudar os companheiros E vambora Mãe 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 Criar Mãe 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 Baraj Direcist Cara de maluco, tipo psicopata, tipo psicopata, aos olhos do guia, nunca passa nada, querem o meu forro, mas não vou levar, brevê maldito, brevê maldito, seja bem vindo, na minha placa, é dos meus amigos, se a sua moral é fraca, fácil de corromper, o seu olhar de medo, prazer, eu sinto cor de sangue, vontade de vibrar, são os cães de guerra que acabam de chegar, São os cães de guerra que acabam de chegar, Ô ô ô ô! Uhrá, uhrá, caga pra carcá senão abaixa moral, ninguém mandou eu ser voluntário pra naval, Ninguém mandou seu voluntário para naval Um, dois, mal de dois Três, quatro, dois, que é a Mal de dois Vai, 08, se apresenta Aprendiz, Fuzileiro Naval, 2108 Sanches Você é da onde, 08? Sou do Maranhão, São Luís do Maranhão, senhor Do Maranhão? Sim, senhor De tua família, vem na visita? Não, senhor Entrei em contato com eles? Sim, senhor E aí, tá com saudade? Muita, senhor Vai, desistiu? Não, senhor Nunca, senhor Mas tem até o final, hein Sim, senhor É isso aí, vambora, corre Vamos chegar, vibrando Dois, só admitimos o esporte E se arrebentem Primeira, de guerra Aço, furou Dois, só admitimos o esporte E se arrebentem Primeira, de guerra Aço, furou Ninguém vai estar aqui para vencer pelo senhor, não O senhor está entendendo? Sim, senhor A missão é sua O senhor que tem que carregar esse fardo O senhor está ouvindo? Sim, senhor A glória é do senhor Se o senhor não colocar vibração Nem sangue nesses olhos O senhor não vai conseguir chegar O que o senhor quer O senhor está entendendo? Não demonstre fraqueza É isso que o inimigo quer O senhor sabe que o senhor pode muito mais Do que o senhor acha O senhor não gastou metade da energia Que o senhor tem para gastar Então para de se entregar E fazer o corpo mole O senhor está me entendendo? Sim, senhor Que essa seja a última vez Que eu vejo o senhor se arrastando Viu, seu 38? Sim, senhor O senhor pode muito mais Do que o senhor imagina Mas se o senhor não acreditar O senhor não vai chegar a lugar nenhum O senhor entendeu? Sim, senhor Entendeu mesmo? Entendi, sim, senhor Que a partir de hoje O senhor não se arraste mais Está ouvindo? Não quero mais ter que carregar o senhor Quem tinha que estar apoiando aqui Era o senhor e não eu O senhor entendeu? Sim, senhor Então pare de se arrastar Honre a sua família e o seu nome O senhor está entendendo? Mostre para o que o senhor veio aqui Pare de se arrastar E o senhor sabe que tem capacidade Mas preferiu se poupar E o senhor sabe disso, não sabe? Senhor Então suma daqui Senhor O senhor O senhor E aí Você está grande aqui Bora, não para não Vamos, vamos É só o pé doendo mano É só o pé doendo Não tem nada demais não Você só não quer externar Só não quer falar Mas já está precisando desistir É melhor desistir logo Vamos lá, vamos Chega Bora Bora Balun se apresenta Redisco, Zidero Naval 22 04 Assis E aí, está de onde? Chato Bás de Mesquita Excelente, como é que está aí? Essa marcha aí Vai desistir? Não, senhor Qual é o teu pilotão? Segundo pilotão da segunda companhia A melhor Família Saudade? Muito Uma mensagem para a família? Um abraço para a minha mãe Morrendo de saudade Logo, logo Estar em casa Dois de abril Excelente, mantém O que? Hoje é dia para vencer Hoje é dia para vencer Se deixar esses Villains Córdia Eu ajudo com vocês Uma grande vitória Uma superação Vocês conseguem Vamos lá Uma senhora Eu acredito em vocês Vamos lá Eu vou estar na formatura de vocês E vocês não podem faltar Vamos lá Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Não existe não Não existe não Beleza? Ela faleceu quando? De pós covid? Não existe não Então Vai por ela Não sei Eu já vou o nome dela Honra o nome dela Honra o nome dela Precisamente seu Beleza? Vai lá Para o pilotão aí Não existe não Fala galera aí Beleza? Fuzileiro Real Então estamos aqui Acabamos de terminar A primeira marcha Dessa turma 1 2024 É É um momento realmente Descoberta para eles É o primeiro momento Realmente que eles estão colocando O colete, capacete E todo o equipamento Junto Então é de extrema importância Que eles aprendam Com a nossa experiência De um instrutor De tantos Tantos anos aqui no CFN Para que eles sofram Menos do que o necessário Mas alguns ainda testem O sistema e resolvem Tirar umas próprias Conclusões Mas tudo sob controle Todos chegaram bem Aqui é o cumprimento da missão Essa marcha é uma marcha Exatamente para que eles entendam Realmente que eles podem Deslocar longas distâncias Carregando principalmente O seu equipamento O seu EIBC ali Aquele equipamento Que ele faz uso Durante o combate E é o primeiro contato Também que eles estão tendo Realmente de deslocar Com armamento Toda dificuldade que tem Eles fizeram uma marcha agora De 12 km Que não é uma marcha fácil Principalmente Logo nos períodos iniciais Do curso Sofre muito com a questão Do ajuste do boot A questão do Bolhas nos pés O ajuste da mochila Que força muito A questão das articulações Nos ombros Mas eles vão aprendendo Aos poucos Todos estão aqui Vibrando Que concluíram mais Essa etapa da missão E vamos partir para a próxima Isso aí É dos filmes Então senhores Tá aí ó Término da marcha Foram aí 12 km aí Ininterrupto E como você está vendo aí ó De dia virou noite Esse é o padrão do Fuzileiro Naval É superar o limite aí E até o final E tá lá ó A companhia vindo Terminando mais uma marcha aí Não esqueça de curtir Dê o like aí Se inscreva no nosso canal Vocês querem ver mais conteúdos Sobre o nosso corpo de Fuzileiros Navais Nosso grandioso corpo de Fuzileiros Navais Que cada vez mais crescendo E ao amor da nossa profissão Nos faz motivar E fazer mais vídeos aí Para difundir Esse trabalho com vocês Beleza equipe? Tamo junto Tá ficando escuro aqui Daqui a pouco eu vou sumir Hehehe Atsumus E aí E aí Tchau 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 Tchau